Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, ele é mais informativo. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns alimentos que a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Eu acho que eu devo estar fora da câmera aqui, deixa eu ver. Pronto. Sobre alguns alimentos que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, na nossa dieta, que vão facilitar a queima de gordura abdominal. Mas, eu quero deixar claro assim, que o importante é sempre que a gente associe algum exercício físico, tá? Seja uma caminhada na rua, seja, sei lá, gente, uma corridinha no parque, alguma coisa assim, tá? Então, vamos lá. Pra começar, a aveia. A aveia, ela já apareceu aqui no canal. A aveia, ela tem fibras. Então, contendo fibras, ela vai fazer com que o nosso intestino funcione melhor. Desinchando, então, ali, aquela região abdominal. Aí vem a pimenta e o gengibre. Eu coloquei esses dois juntos porque ambos são termogênicos. E vocês sabem que alimentos que são termogênicos têm a tendência de aumentar o nosso metabolismo basal, facilitando, assim, a queima de gordura. A chia é uma sementinha bem legal porque, além de conter fibras, ela dá aquela sensação de saciedade. Então, assim, consequentemente, a gente acaba por comer menos. E iogurte desnatado. Esse cara é show de bola. Por quê? O iogurte desnatado, ele já tem pouquíssimas calorias. E também contém cálcio. O cálcio, ele vai trabalhar na célula de gordura, diminuindo essa célula. Então, consequentemente, a gente vai ter ali uma redução da região abdominal, uma redução de gordura. Chá de boldo. O chá de boldo é indicado a tomar ele meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. O boldo, ele vai fazer com que o nosso intestino, ele não produza tantos gases. Ele vai eliminar esses gases do intestino, fazendo com que a gente enche menos. Porque o gás, quando fica lá dentro do intestino, faz com que a gente se sinta inchada. E visualmente, a gente fica inchada. Então, o boldo, ele vai fazer a eliminação desses gases. Ovo cozido. Ovo cozido é muito bom. Aqui em casa, a gente consome muito. Porque além dele ter a proteína, que é ótima pro corpo, o ovo cozido, ele tem a vitamina B12. Mas tem que ser o cozido, tá? Essa vitamina B12, ela ajuda na diminuição das células de gordura. Fazendo assim com que a liberação dessas células também seja bem mais rápida. Gente, o vídeo foi bem curtinho, né? Porque assim, se eu for falar de alimentos que ajudam na redução... Gente, a minha câmera descangou. Eu tive que esperar um pouquinho pra ela voltar a funcionar. Pois muito bem, como eu tava falando. Então assim, ó. São vários e inúmeros alimentos que a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Que tem o efeito ali de ajudar com que a gente perca a gordura abdominal. Que a barriguinha fique menor. Só que eu resolvi colocar nesse vídeo esses alimentos. Por quê? Eles são fáceis da gente usar no dia a dia. São fáceis de colocar dentro da nossa dieta. Mas o importante... Vão ter outros vídeos de alimentos que ajudam com que a gente perca gordura, tá? Mas o importante é que assim... Qualquer alimento, qualquer dieta... Ela sempre vai dar mais resultado associada com exercício físico, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Virão outros vídeos como esse, assim, um pouco mais informativos. Eu tô preparando um vídeo bem legal de alimentos que ajudam no ganho de massa muscular. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.